Polícia Trânsito Município Dili prende careta microlete Sanulo, a foi em Halopassa revista e a área Mandarindili. Comandante Polícia Município Dili, Superintendente-Chefe Henrique da Costa Tete. Operação de Polícia, Seção Trânsito Município Dili, Halao Dê, onde controla motorista, se deve conduz transporte, ela utiliza uniforme no documento de transporte. O Banquira, condutores microlete no táxi, se ela cumpre o lei código estrada número Nembarra de Hungruatolo. Maka Polícia Trânsito, Seralo Atuação, onde aplica infração, o valor máximo. Cidadão Seira Nebelassimo, o valor máximo, Polícia Seilori, onde apresenta para comando. A operação não é que Seralo Nene, mas não é um passagem registro, pois se ela se identifica quando o condutor microlete, com a taxa, se ela usa uniforme, pois se ela não é que se ela passa a bilir de infração nele. E depois, se ela tem um cidadão, para que se ela cumpre. Pois a operação policial, ela para, e então a parte de implementar, a parte de uma operação para que se ela, primeiro, implementa lei Nene, pois segundo, se ela tem uma comunidade, que se ela cumpre. Motorista microlete Gerodes, David Keit, lamenta que a aplicação Coima de Polícia Trânsito aplica a Bastira, o valor máximo, também o sangue de Bastira retancada. da loro na tua. Amém. Amém. Amém.